Olha só gente, ela se acabou no... O... 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 Eu vou comer. Eu vou comer. Mesmo que seja amarelo, estraga o dente. Eu vou comer. Pra ver como é que é. Hum! Não! O... O... Oi! Vou te mandar... Não vai. Eu vou preparar o TV agora pra falar dela. Antes da Nexcel, eu vou te mandar um... Estou fazendo uns institutos da HBO... Um e-mail com a planilha de vendas. Será que você pode ir fazendo? Acho. Só tem as de hoje que eu coloquei. Eu vou bater no outro lado. Não está no outro lado. Estão ouvindo o barulho de toque-tac... Não está querendo... Nem está querendo fazer vídeo, eu não consigo. Fala qual é essa que você vai fazer vídeo? Um pouco. Eu vou dar pra ela. Ela não viu pelo vídeo? Eu falei que ela que quer fazer. Mas ela não viu pelo vídeo, não? Não. Parece que ele está acabando. Parece que é um Chirabao, né? Não. Como assim? Deixa eu ver. Linda, né? Gostei. Ficamos ótimos. É o Vida Louca. Vida... Ah, é! VL. Agora que eu me dei conta. Vida Louca. Coisa tua disso, né? Faz anúncio só Coca-Cola. Primeiro faz anúncio de um oferecimento. Sky HDTV é isso. E... Sky HDTV é isso. Eu já falei. Agora... Coca-Cola. Como é que é o slogan da Coca-Cola? Eu esqueci. Coca-Cola... É... Sei lá. Coca-Cola não tinha um slogan? Coca-Cola... Coca-Cola devia ser pra vida? Seja pra vida... Sei lá. Sei lá. Mas tem que mostrar a Coca-Cola. Coca-Cola. E também um oferecimento de... Iokitos. Salgadinhos, conchinhas, de queijo. Sabor queijo assado. E o batuque. Alguém está batendo aqui do lado da porta. Acredito de... Alençando... Tudo vamos falar dele? Se não for falar do caralho, é dele. Se não for falar dele. Ano, vai nem viciar. Se não for entender. Põe isso. Que ele não for ser caralho. Tem no sozinho. Fiquei chocado. Isso é uma nova forma. E não vai editar o entorno. Não vai editar o entorno. A grande maioria das pessoas se esqueceriam. Que o apartamento... Ai daí... Quem gosta. Ela gosta? publicamente não gosta. Isso é uma prova da... não foi um cara de... Por isso você está solteira? Solteira assim, sozinha nunca. Prendeu esse modelo? Você não faz esse modelo? Tudo gênero, ela não faz esse modelo. Você não faz esse modelo? Você não faz esse modelo? Você não faz esse modelo? Revolta, pós-romance, pós-tromático, frustrante. Acabou com a nossa filmagem. Não vou começar a fazer um vídeo. Não vou tentar. Aí o cara para de bater. Na hora do almoço? Não, é melhor. Passa suja hora.